Fala galera, molde disponível, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, como vocês gostaram do último episódio de Casa vs Casa Burger King vs McDonald's Hoje eu vou trazer pra vocês casa de duas empresas super rivais também Que é o Android vs a Apple, é isso mesmo gente E mano, vai ser muito divertido Tô aqui com o meu amigo Noylan, fala aí E aí, eu sou o Noylan pessoal Tudo bom, Noylan Tudo bom Qual desses dois tu prefere? Fala pra mim Eu vou falar a verdade, eu prefiro esse daqui É mesmo? Vixe, vixe, muita treta E vocês aí nos comentários, comentem aí embaixo qual que vocês preferem Eu acho que tem vantagens nos dois Principalmente porque a Samsung Enfim, o sistema operacional Android Ele é muito, tipo, a gente pode personalizar muita coisa Fazer muita coisa aqui no Apple não dá Então tem isso, mas a Apple, sei lá Eu ainda uso e ainda gosto muito, sou usuária até hoje Mas não sei, né Vai que um dia a Samsung e algum, né O Android consegue me surpreender Mas hoje, Mariana Vai que, vai que a Apple quer me dar um celular, né meu Vai que, né Eu vou fazer da Apple e tu faz da Samsung, pode ser? Tá bom Não é Samsung, é Android, né É que a gente tá falando em, tipo, Android e Apple É É, mas é tipo... Ah, é só pra varejar muito rápido Tá bom É, então Mas é tipo, é Apple e Samsung, né Ou iOS e Android Que iOS é o nome do sistema operacional da Apple Que é basicamente o sisteminha mesmo do celular Tipo, quando a gente clica e tudo mais Tá bom Mas enfim Vamos que vamos então, Nylon Vamos que vamos Aham Hum, eu não sei como que eu poderia fazer isso, velho Tô com medo Eu também não Você vai fazer subterrânea? Não, 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 não É uma casa, é casa, né Então, tipo, whatever Ah, tá bom Eu vou tentar fazer uma coisa, tipo Bem Tecnológica É, eu vou tentar copiar o meu celular, eu acho Ah, nossa Nossa, amor Não, nem vem Pode ir achando outra ideia Eu acho que alguém falou demais, amor Ah, não, velho Não acredito Brincadeirinha Não, mas é Eu acho que o que mais representa é, tipo, a Apple No geral Mas, tipo Eu quero que fique na proporção boa Vamos ver Ah, boa Assim tá legal Eu acho que vai ficar Eu faria uma casa dentro de uma maçã Dentro de uma maçã? Ah, é, né Tem que ser uma casa Não pode ser uma pixel art Eu tenho que pensar nisso É, é isso que eu tô falando Tem que ser uma casa dentro de uma maçã É, verdade Vai ser meio difícil fazer isso daqui Não, não Então cancela Já sei Tive outra ideia Tive uma outra ideia Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma outra ideia muito legal Meu Deus do céu Olha só Gente Vai ficar lindo Vai, será? Tá show De bola Mano, eu vou tentar fazer isso daqui, velho Vocês viram que eu tentei ali? Se eu conseguir fazer parecido Já vai Já vou estar no lucro Então vamos que vamos Eu vou precisar de um desses Aparentemente Um desses Um desse E Eu acho que basicamente isso, mano E esse cara aqui Que eu É Tá, agora vamos dar uma olhadinha Bem de perto desse negócio Pra ver Como é que ele é Ó Vamos fazer desse ângulo Qual ângulo? Melhor O da Apple É o ângulo É esse aqui, né Tipo isso Tá, então vamos fazer assim Beleza Deixa eu ver aqui Um 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 Dois Três Quatro Tá Um Dois Três Quatro Gente, essa posição é da parte Que eu já fiz em muito tempo, sabia? É, então Eu vou fazer uma coisa bem elaboradinha também aqui, hein É, o meu Vai ficar legal também Eu espero Vamos Vamos tentar fazer esse negócio funcionar Vamos fazer um negócio bonito Tá Aí aqui No próximo A gente sobe aqui Nesse Beleza E aí a gente faz Exatamente isso A gente vem aqui Eu acho que é isso, né A gente subiu um Ah Eu não tô entendendo Isso aqui Não Ele só Ele só subiu um E fez assim Tá É, mas não é dessa cor ainda não É assim Assim Ele só fez isso aqui Ele só, tipo Deixou fechado Assim Boa Beleza Assim Ok Ok Tá E agora sim Ai meu Deus Ai eu tô com medo Sobe um aqui Vamos ver É, agora sim Sobe um aqui E aí a gente começa com essa cor Assim em volta Então ele subiu um aqui E veio com essa cor Né É isso Assim Acho que é isso, hein Hum Nolim Nolim O que você tá aprontando Um dano desse emprego Que você quer fazer É, então Eu tô com medo Você tá fazendo errado Isso sim Ai meu E agora E agora Eu nem sei, mano Ai eu tô com medo Véi Calma Vamos que vamos Ai cadê Um Dois Isso No terceiro A gente pega É É É isso aí que eu tô fazendo Tá certo Eu acho Ah Então tá chão É, então Assim Aí ele sobe aqui um E aqui ele sai um É isso É isso É isso Tá, beleza Ah Ok E aí agora É um Dois Três Pra cima E um pro lado É isso? Isso Então assim Um pro lado Pra cá E um pro lado Pra cá E aí a gente sobe Um Um, dois E três É isso É isso Noilin É isso Noilin É isso Tu vai fazer mesmo Um, dois, três Aham Hum, então tá bom Ai Noilin Caraca, mano Tá muito bom Eu acho que tá muito bom O negócio é que não dá pra ninguém entender no prão do que o outro vai fazer É, mano Sim, exato Não dá pra saber É, porque McDonald's e Burger King Beleza É, a não ser que alguém vá dar um espionado assim Não, o Noilinho, o Noilinho Mas eu não falei que eu vou fazer isso Eu falei que é alguém Né Se alguém, eventualmente, né Tipo Não necessariamente tem que ser eu Aham Aham Entendi Eu entendi o seu ponto, Noilin Obrigado Bonito demais Tá Beleza E agora é só a gente fechar isso daqui Basicamente assim Desse jeito Eu só queria tentar pegar um outro Hum, então Talvez Calma aí Vamos ver se a gente achou algo diferente aqui Aham Algo desse tipo aqui Talvez Vamos ver É, ó Tá bonitinho assim Boa Vamos fechar esse negócio Assim Ok Ok Nossa, mano Tá Ai, que ideia legal Não, 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 não Não, não, não Olha Ficou Nossa, mano Eu só acho que tá muito escuro essa parte de baixo Hum Vamos mudar esse bloco de baixo Rapidão Vamos fazer uma coisa mais Não, não Esse aqui é o mesmo Vamos fazer uma coisa mais Isso Talvez Isso Acho que esse vai ficar melhor Acho que esse aqui vai ficar melhor Aqui Ok Ok, ok, ok Boa, Nylon Boa Vixe, mano Tô muito curioso Para ver o resultado do teu, véi Ai, pera Não coloco muita expectativa Não sei nem o que eu tô fazendo mais Ai, ai, ai Ai, ai O que eu tô fazendo mais Agora Ah, não, pera Acho que eu já sei o que eu tô fazendo agora Não, não sei Nossa, tá muito bonito Ah, socorro Meu Deus do céu E agora? O que eu faço? Tá, vou fazer assim Ai, vai ficar muito bonito Ai Ai, boa Vamos ver se assim fica bom Deixa eu ver Mano, Nylon Segura Segura, pai Ah, não, pera Pera, pera Nossa, véi Ficou muito da hora Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Nossa Nossa, que lindo Eu amei Não, Nylon Tá, eu só vou mudar de lado isso daqui Então, vai Pra não ficar Errado Vai Calma Vou deixar exatamente como tava Aqui, é isso Aí, esse cara Assim, né É isso aqui Isso agora vamos fazer só pra ficar fiel mesmo, ó, assim aqui, beleza boa e agora a gente põe nessa altura assim é tipo isso, vamos ver não, fiz errado fiz errado mano, que lindo eu amei nossa, eu amei tanto tá, boa, agora sim, agora aqui dentro vamos que vamos, tô terminando hein, Nailin, se liga não, não tô terminando, tô tipo terminandinho, relaxa tá bom então calma, olha que da hora, mano, socorro Nailin, nossa, ó, tá muito lindo esse negócio, na moral tá inacreditável de brinco aqui nossa, véi acabou, Nailin eu tô fazendo uma coisa que eu não sei se você vai entender que eu tô fazendo mais, vai ah, vou sim, vou sim, claro que vou vai, né que que é isso? tá sem confiança nenhuma? é, exatamente isso fala isso, Nailin tá ó, peraí aqui mano, tá muito legal, véi calma ah não, se você tá fazendo legal também ah, agora eu acredito no meu projeto aqui, hein acreditando no teu projeto? agora eu tô confiante vai dar certo boa então que bom, que bom, que bom porque eu tô bem confiantinha, Nailin, eu acho ó vou até botar aqui um detalhezinho que é só pra zoar mesmo, ó aqui, ó vamos ver quem que vai entender nos comentários o que que é isso quero ver quem que vai entender calma tá ficando legal, tá ficando legal você vai decorar? hã? vai decorar? vou não, mas muito pouco bem por cima meu Deus, tá quero conseguir tá, ai meu Deus vai dar certo vai dar certo tá, agora eu peguei mas é tipo, pouco, Nailin, não exagera tá bom zoeira, aquela, gente aquela, né tipo, se eu exagerar, tu ganha, tá ligado zoeira vai, vai, vai não, multifica tá, tá, tô tá, tô ai, ficou fofo só falta isso só falta isso essa aqui não vai dar então vamos colocar uma normal, né se não dá essa, a gente recorre aí é, a isso aqui, por exemplo, ó calma aqui ai, que lindo olha que fofo ai, adorei boa agora a gente põe uma dessas, ó é vamos colocar uma red assim ok agora a gente pega esse carinha aqui põe aqui, ó não, aqui fica ruim pegar um normal ai, Nailin, sério curti demais tá, 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 tá eu também curti curti bastante eu tô gostando do meu, hein eu também nossa, eu tive uma ideia que no final mudou tudo sério? mas quero que fosse um jogo muito engraçadinho você vai ver sério? sério? tá, vamos ver tô louca pra ver eu também vou como é que vai ficar no final boa assim tá, beleza e agora aqui embaixo ai, tô ansiosa, Nailin ai, eu também calma o que que eu faço agora? é tá é é tá, eu tenho que decorar então, né eu acho que eu tenho que decorar não sei não, eu não tenho que nada não é ah, mas é é eu não sei o que eu tô fazendo mas vai ficar bonitinho se eu fizer assim e assim só esse aqui que vai ter, ó é ó assim e a gente joga um desse, ó quer ver? cadê? é não é esse isso aqui que eu quero tá nossa, tá tô quase acabando então, ficou legal é tá, vou terminar, hein já, já falta, tipo, muito pouco ai, tá, tá, tá o meu também falta, tipo um minuto ou mais eu não sei eu vou fazer assim boa, boa, boa terminei, hein, Nailin ai, sério? juro, tô praticamente pronta ai, não faz um pouco de coisa acho que eu acho que falta coisa eu acho que falta coisinha falta será que falta? vamos ver vamos ver mano, não dá pra melhorar isso, velho na moral tá muito bom vou tentar o espetáculo tá muito bom ah, então eu acho que tá, deixa eu só colocar um pouquinho então calma aí coloca um banquinho colocar dois banquinhos e aí tô fazendo mais coisa agora, né? ah, então tá bom então não, não compensa, mano não compensa mexer tá perfeito daquele jeito assim nossa, nossa, nossa tá perfeito tá, não, tá tá, deixa eu só colocar a coisa mais perfeita também do mundo aqui isso pizza e hambúrguer pizza e hambúrguer tá, e agora eu só preciso colocar isso aqui e uma piazinha acabei terminou? terminei tá, eu tô muito ansiosa só que eu não vou levantar a parede pra esse vídeo não porque eu quero ver o teu primeiro e não quero que tu veja o meu ainda tá, vai terminei tô chegando oi, Noilin o que que é isso? era pra ser o rosto do robozinho lá atrás ah entendi olha a boca dele olha as anteninhas eu acho que ficou parecido que da hora gostei aqui dentro tem tipo celularzinho que da hora eu amei a ideia dessas coisinhas o que que foi o que que foi o que que foi o que tu fez no final que mudou tudo? foi isso que tava tipo não era pra ter isso aqui aí eu falei eu acho que eu vou fazer um robô ah entendi nossa muito da hora não é? gostei, mano gostei eu também gostei bastante gostei achei que tu pôs fazer verde porque eu acho que é um droide né é, eu também só que eu pensei ah, azul é a cor mais bonita é mais linda tá bom bobo agora vamos que vamos abaixar essa parede nossa tá bom eu já tô olhando que legal olha uma maçã mordida nossa juro ficou muito legal olha isso e tu presteu atenção no easter egg? tem ah é a maçã tipo por dentro é? e que que é isso? é aquele negócio que tem dentro da maçã que que é o que tem dentro da maçã? é a semente isso que legal gostei 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 ai eu achei da hora também eu achei que ficou bem bonitinho mano ficou uma mordidinha aqui ficou bem parecida é e sabe que o logo da apple ele vem do do negócio do Adão e Eva da história do Adão e Eva sabe o que é isso? é porque a maçã é o pecado entendeu então é tipo como se fosse meio que proibido só que é muito valioso sabe ah gostei a história é legal então gente mas eu quero que vocês deixem nos comentários quem venceu tipo a casa android ou a casa apple beleza? eu conto ai com o comentário de vocês pra saber quem ganhou essa batalha não se esqueçam por favor de se inscrever no canal ai pra não perder mais nenhum vídeo e no canal do Adão também que tá na descrição ai da tá na box do meu canal o tempo todo é só vocês buscarem noela no youtube também se inscrever lá beleza? um beijo gente sempre bimulti falou galera e tchau tchau